Tchim, Tchim Tchim Pega ladrão de ovos! O Velociraptor roubou os ovos das mães dinossauro! Vamos recuperar todos eles! Ei, parado aí! Ah! 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 Eles ainda estão me seguindo! Ah! Vou ter que desistir dos ovos! Ah! 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 Ainda bem! Conseguimos pegar os ovos! Vamos lá! A gente tem que devolver eles pras mães dinossauros! É! São cinco ovossauros num carrinho tão cheio Nós vamos empurrando Um ovo vermelho rola estrada abaixo Rolando! Tianossauro! Tianossauro! São quatro ovossauros num carrinho tão cheio Nós vamos empurrando Um ovo laranja rola estrada abaixo Rolando! Tianossauro! 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 Eu nunca mais vou roubar, eu juro! Me desculpe, crianças!